O que é que é isso? Você é doido, vai por aqui Que barulho Que barulho Que barulho Mas é um barrido Olha ele e eu sou sacada na cara dele Que carada Que massa Ai eu sei correndo Aperta esse parafusinho pra mim ali Aquele parafusinho ali Aperta aquele ali Sem ir na frente da câmera Sem chacoalhar homem